Música 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 Deus, Todo-Poderoso, Contoso e Amoroso, venha com a lixa de nós, perdoe os justificados, nos perdoe a minha terra. Porque estamos apresentados nas caixas, pegamos-se hoje o puseiro do dia da inscrição, e doemos-nos em glória ao povo. A CIDADE NO BRASIL Oremos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL